Bom dia, estamos aqui com o nosso atacante Wilson, que é o atacante do Sub-15. Wilson, como é que você está se sentindo em jogar hoje, aqui no jogo contra Nazaré? Estou me sentindo bem, estou preparado para jogar. Deus me ajude que eu venha fazer um gol para ajudar o time. O importante não é nem fazer o gol, é que o time vença esse amistoso aí. E o que é que você está achando reformando o estádio, estádio novo em reforma? Que nós possamos jogar com ele bem, na boa estabilidade dessa grama aí. Eu acho isso bom para a escola de futebol, que você já está precisando já há muito tempo. Mas isso aí vai mudar, a gente vai participar de muitos campeonatos. E que ajuda da prefeitura a vir a vir. Mais bolas, muitos outros tipos de treinamento vai acontecer. É isso aí. Obrigados a todos aí, esse foi o nosso bate-papo aqui com o nosso atacante Wilson. Na próxima rodada aí do campeonato Reconvale Sub-17, eu acredito que ele esteja presente aí jogando para reanimar nosso time. Valeu Wilson.